Agora é o seguinte, galera, esse sonho que a gente vai mandar agora, fala da nossa região aqui, que é o Rio Claro. O Rio Claro é um rio que a gente tem muito amor, no qual a gente fez essa música. Ó, que legal, o pessoal vai ver aí, vai subir aí, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Chega aí, mano. Aê, aê, aê. Queira por isso, o Rio Claro, procure, percebe, galera. E aí, que perola, que é ação do Brasil, né? Manda aí, mano. Isso aí, moçada, isso aí faz parte, são as bancas que fazem parte do movimento da geração de Zimbóquio, que acontece no Beraba, falou que junta as forças artísticas de lá. Valeu. Aí, aí, Pê. Aos Angazumba aí também na área, aí. Ação da geração de Zimbóquio. 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 É, é, é! Agora posso ver o seu rio e o dia A sua negrinha de rir Essa dança esvalia Estou correndo perigo Não posso melhorar Para aquela terra Eu vou voar Para a gente que vai me julgar Esse lindo lindo Esse é o marido Esse lindo lindo Vai ter que estar rindo Vai ter que estar rindo Para a gente que vai me julgar Vai ter que estar rindo 4, 5, 6, 5, 5, 6, 2, 1, no, no, no! ו, co. o, co.o, 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 co.o! Ei, ei, ei! U, jerama! Ei, ei, ei! I, jerama! U, jerama! 22, 23, 22.